Olá! Chegou a hora da dica de turismo no Japão. Sua folga precisa de um local especial para aproveitar com sua família, nas mais variadas paisagens japonesas. Confira a dica de hoje. Tropical Garden, Águas Cristalinas de Mi. O Tropical Garden é uma pequena praia fechada, ou um parque marinho, de entrada gratuita, localizado em Taiki, na província de Mi. A areia é limpa e as águas são cristalinas, com áreas rasas, além de várias outras áreas para as crianças se divertirem. O lugar tem uma boa infraestrutura e é muito bem cuidado, sendo um ótimo para um dia de passeio de verão, com a família e com os amigos. Há palmeiras espalhadas, que dão clima tropical. Além de ser rodeado pelo verde das montanhas, Há pequenas pontes de onde você pode parar para descansar um pouquinho e contemplar a natureza. Há passarelas para a travessia das águas, que dão um toque especial. Ao entrar no chalé flutuante, ou dessa plataforma, a vista é incrível. Há locais específicos para fazer churrasco na área do parque. É possível reservar esses espaços. Com tantas opções de diversão em um só lugar, que tal programar um passeio? Gostou dessa dica? Para mais dicas de passeios como esta, inscreva-se no canal do portal Mie no YouTube. Até a próxima!